Música Fala Manamar, estou aqui na região do conjunto Mundo Novo, Cidade Nova 1, bem próximo do HiperDB, para mostrar esta casa que está para venda, casa de esquina, serve aqui a lateral do imóvel, esta rua não tem saída, então esta casa, aqui é o portão de acesso para dentro, pega cinco veículos lá dentro, tem vagas aqui fora também, e o acesso aqui do ladinho, então o imóvel bem localizado, rua asfaltada, estamos chegando aqui no imóvel, olha só, observe aqui, aqui nós temos vagas, deixa eu mostrar aqui para você, o restante das vagas, até cinco veículos, dentro da casa, piscina, atualmente a casa está com dois dormitórios, aliás, duas suítes, vamos chegando aqui, aqui é o acesso para a sala de estar, nós temos esse acesso lateral, vamos acessar aqui, para você conhecer essa oportunidade, que está para venda, o espaço de serviço, aqui você querendo fazer uma comemoração, né, com seus familiares, bastante espaço, só falta você puxar o gesso aqui, e já dá outra cara no imóvel, né, esse espaço aqui de cozinha ampla, do ladinho da piscina, observe aqui o banheiro, este banheiro de apoio aqui para a área da piscina, agora chegando mais aqui, para você ver este ângulo do imóvel, Casa no Conjunto Mundo Novo, com piscina, que está para venda, aqui a estrutura para caixa d'água, se houver necessidade, vamos dar uma passadinha aqui, nesse espaço que virou a cozinha, espaço muito bom aqui, nesta casa, está para venda, agora eu vou mostrar dentro da casa, chegando aqui na sala de jantar, porcelanato polido no piso, o imóvel está pintado, tem gesso no teto, sala de estar, são três ambientes, então aqui o painel de TV, e mais aqui na frente, um outro espaço de estar, né, veja só mais esse ângulo aqui do imóvel, o imóvel está para venda, todo pintadinho, organizado, aqui é o primeiro dormitório, que é a suíte principal, ali nós temos uma suíte, que antes eram dois dormitórios, se você quiser reverter para dois dormitórios, fica a critério, suíte ampla, o espaço aqui do armário, e aqui o banheiro, o banheiro bem distribuído também, todo revertido, com esse espaço aqui, para os sapatos, então é isso pessoal, para melhores informações, você acessa aí o nosso, o WhatsApp, o Via Direct, lembrando que esse vídeo, é um oferecimento da imobiliária, Lacerda Imóveis, aqui você compra, vende, aluga, e financia o seu imóvel, com segurança, valeu, abraço, então chega aqui para me dar um recadinho para você, a casa tem duas opções, você compra à vista, com preço exclusivo, ou você compra por financiamento bancário, estamos documentando o imóvel, para aceitar o financiamento bancário, qualquer dúvida, entre em contato conosco, e solicite todas as informações, e solicite todas as informações,